Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é pra quem gosta de iluminador, me incluo nessa Trago a resenha do iluminador em pó HD Glow da Ricoche Iluminador que foi lançado faz alguns meses, já venho testando desde então nos tutoriais de maquiagem que eu compartilho Seja aqui no canal ou lá no Instagram, testei bastante e hoje venho compartilhar com vocês tudo que eu percebi nesse produtinho Ele é um iluminador diferente, pois ele é um pó solto e vem num potinho igual de pó translúcido Mesma embalagem do pó solto da marca, assim como de outras Ricoche HD Glow pó iluminador Adorei a ideia da tampinha rosadinha, a cor vem escrito Shine Acompanho a Andresa Goulart nas redes sociais e pelo que eu vi, ela compartilhou que ajudou na elaboração, na criação Seja da embalagem quanto do produto Achei bem bacana, é interessante até porque foi o primeiro contato que eu tive com esse tipo de iluminador soltinho Eu não sei se ele é vendido dessa forma, mas ele veio dentro dessa caixinha aqui A caixinha preta escrito Ricoche Ó, vem encaixada aqui dentro Dentro veio essa cartinha aqui que eu vou ler junto com vocês Inclusive vem escrito Tour da Beleza, fiquei muito feliz Bem carinhoso Pó iluminador HD Glow Ricoche Desenvolvido com micropartículas ultra finas, refletoras de luz Textura super confortável e que adere muito bem à pele Proporciona de um efeito natural até ultra iluminado Garantindo uma perfeita finalização da maquiagem Acabamento profissional e disponível na cor que se adapta a todos os tons de pele E oferece efeito iluminado impecável Embalagem prática com batoque ou botoque dosador que evita desperdícios Como eu disse, eu recebi o produto, mas pesquisei na internet e vi que a faixa de preço está entre R$17 e R$19 As partículas super finas de fato Vem com os buraquinhos igual o potinho mesmo de pó translúcido, pó solto Plásticozinho tampando, eu mantenho ele aqui pra não perder tanto produto Vou pegar aqui ó, pra vocês verem Ele é extremamente pigmentado As partículas são bem finas e macias E ao tocar na pele, ele espalha bem fácil e vai suavizão Não é pesado e ele é extremamente cintilante Minha pele está totalmente sem iluminador Apliquei apenas base, corretivo e um pouco de contorno E deixei pra aplicar o iluminador aqui junto com vocês Gosto de aplicar o iluminador, seja com pincel ou com dedo Mas na maioria das vezes, prefiro de fato o dedo Eu acho que adere um pouco melhor Então eu vou pegar aqui um pouquinho dele Olha isso O primeiro toque é de espantar Mas conforme você vai esfumando, ele vai minimizando o impacto E fica com um acabamento mais sutil, mais natural Na falta de pincel, gente, o dedo resolve tranquilamente Ele é um iluminador meio champanhe, meio rosê Mas tem um leve fundo dourado Ele é iluminado glow, cintilante e bem espelhado E é bem sofisticado, eu diria Não é muito pesado e nem muito leve Nas pontinhas que eu sempre gosto de aplicar Gosto de aplicar aqui também, no topo dos lábios Já desse lado eu vou espalhar com o pincel Esse daqui é o pincel A28 O pincelzinho mais fofo Pego um pouco aqui, tiro o excesso Olha esse brilho, gente Vou botar até mais Vejam isso Esse glow, lindo Outra parte que eu adoro é aqui no cantinho interno do olho Sempre puxo o iluminador pra cá É aquele iluminador que não pesa tanto Apesar de assustar ao toque na pele Mas você esfumando, ele espalha super bem Deixa esse glow iluminado, espelhado Muito bonito, nada grosso E é um iluminador que na minha opinião É bem como a sua proposta Dá pra todos os tons de pele Não sei se foi pelo fato de eu ter usado mais Durante o verão, muito quente Eu derreto, não aguento Apesar de usar maquiagens super leves no dia a dia Eu gosto de iluminador e ele foi uma das opções Que participou bastante nos tutoriais E só achei que não durou muito na minha pele Não que ele tenha saído super rápido Mas como eu disse, eu testei ele nível hard No verão, muito quente Eu derretia No final do dia eu via algo muito sutil Praticamente nada Então eu diria que se você quer uma duração mais potente Carregar um pouco mais nele De resto, achei maravilhoso Gostei da ideia da versão em potinho Pó solto, ótimo custo-benefício E proporciona um lindo iluminado fundo glow bem espelhado Que na minha opinião é maravilhoso Agora conta aqui pra mim Se você já tem, já testou Compartilha com a gente a sua opinião Bateu com a minha experiência? Tem algo a mais acrescentar, diferente que você achou? Conta aqui embaixo que eu vou amar saber Vou ficando por aqui Beijo, fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau Tchau